Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é só aqui que você come? Comida Não tem, você não é dessa Você já foi pra Venezuela, né? Que é um lugar que todo mundo fala sobre Tá passando um momento difícil, pá Como é que foi? Caracas, eu não acho Lá tem o Caribe, né? Que diz que é muito bonito, né? É bonito, acho que é uma das praias mais bonitas Que a gente já viu, foi lá, né? Acho que sim Mas, assim, ó A gente tentou ir pra Venezuela Em 2012, né? Deu tudo errado A gente comprou, tipo, ônibus Ônibus chegou lotado Não tinha organização nenhuma Aí a gente desistiu Aí ficou lá Não, mas aí a gente foi pro A gente viajou A gente foi pra aquela cachoeira mais alta do mundo, sabe? Que é lá Tem aquela pedra gigantona lá do Do Up, Autos Aventuras? É, aí a gente foi lá Foi muito massa Assim, a Venezuela tem lugares incríveis Aí a gente foi lá Aquela vez Aí depois a gente foi quando? Foi na viagem? Porque a gente foi três vezes na Venezuela, não foi? Não, foi duas Foi duas? Aí foi dessa vez também Que, tipo, a gente foi Tava tudo cagado A galera chegou e falou assim, ó Não vai pra Venezuela, não A gente tava na Colômbia Porque eles não praticam canibalismo Caralho Imagina, tipo É, os caras falaram isso pra gente A situação tá difícil lá Aí a gente falou, não Ó, vamos lá, a gente tá aqui do lado, né Vamos lá ver Aí eu fui Falei pro Renan Falei, ó, vamos comprar tudo Aí a gente comprou macarrão Comprou bolacha Comprou leite Porque a gente falou, ó De fome a gente não passa A gente chega Se o negócio estiver muito zoado A gente come isso aqui Porque a gente achou que não tinha nem comida Aí a gente foi Mas é assim É... Pra quem é turista Tava ok naquela época viajar O turista não passava dificuldade nenhuma Mas lá, tipo A gente viu um cara Que tava, tipo Roendo osso, sabe Na rua Aí a gente foi Deu comida pra ele Mas saiu fácil O mocotó O chumão no franguinho assim É É, não Lá tava Tava assim Não tava tão ruim Quanto a gente marinava Mas tava Sei lá Tava igual o Brasil Dos anos 80 Começando os anos 90 Eu lembro Inflação diária Lá Lá Na época que a gente tava Aconteceu uma parada assim Tinha uma inflação quase diária O dólar desvalorizava todo dia Valorizava, né O Bolívar Que é a moeda deles Desvalorizava todo dia E todo dia subia Em centavinhos Ali as comidas E o governo Tinha que não tinha inflação Não, isso aí é Estados Unidos Não existe É, não O Maduro Na época que a gente tava lá Era assim, ó Caiu uma árvore lá em Caracas É culpa dos Estados Unidos Tudo Ele não tinha culpa de nada Tudo era culpa dos gringos Aí quando os Estados Unidos Fazia cagada Ninguém acreditava Mas é Assim, né Aí A moeda deles lá Começou igual real Assim Um Bolívar, um dólar Aí quando a gente foi lá Um dólar Valia quatro mil Bolívar Só que o governo Dizia que não tinha inflação Então ele não podia subir os preços Então o que acontecia? Imagina Quatro mil A gente acha que tá ruim Um Paraguai Que nós comprou um Doritos Trinta mil Ah não É que o Paraguai é diferente Porque o Paraguai é dois mil pesos A nota é dois mil, né Lá na Venezuela A nota mais alta era cem Bolívar Então assim, ó Você com... É... Um dólar varia quatro mil Se trocava um dólar Você pegava quatrocentas notas de dinheiro Não, quarenta notas de dinheiro Aí eu ia falar tão rico É, não A gente andava com uma mochila cheia de dinheiro Sério A gente ia comprar pãozinho A gente levava um bolo assim De dinheiro Ah, mas o trabalho Pra pessoa atender Daí se você comprar pão Se você comprar esse negócio muito caro O cara pesava o dinheiro Assim, tipo o Pablo Escobar Assim, o negócio Mas aí o que acontece, né? O salário mínimo lá Era cem mil bolívares, né? Porque dava aí em cem reais A gasolina custava um bolívar Um O cara com o salário mínimo Ele comprava cem mil litros de gasolina Era grátis pra você abastecer praticamente Como assim cem mil litros? É Não é cem litros, um? Cem reais? Cem? Não, é O cara ganhava cem mil Com o salário mínimo E o gasolina custava um Então o salário mínimo Corava cem mil litros de gasolina De gasolina ele não morria, né? O cara até pode montar um poço todo mês Não, de gasolina ele não morria de fome De gasolina E o leite? O leite era quanto? Aí o leite era cem mil Aí o que mais que era do governo, né? Ali a luz, água, telefone O cara gastava Luz e água, né? Telefone privatizado O cara gastava ali cem Tinha cara que financiou lá Minha casa, minha vida Pagava quinhentos bolívares por mês Então assim o cara ganhava cem mil de salário Com mil O cara pagava todos os gastos Que a gente aqui tem, né? Mais caro, né? Sobrava noventa e nove mil Mas dá pra comprar o que? Uma bolacha? Aí o carinha no supermercado Que aí não é do governo É do... 90 mil é um a um big big Vai pela... Pelo global, hein? Pela economia global Aí o quilo da carne custava 20 mil Aí 20 mil dá pro cara comprar 5 quilos de carne Com salário mínimo Então assim, você tinha lá um venezuelano, né? Que ele morava numa casa boa Tinha luz, tinha água, tinha ar-condicionado Tinha condições de manter o ar-condicionado Tinha o carro com o tanque cheio E o cara não conseguia pôr comida na mesa Então o problema lá é de... É falta de alimento mesmo Não, não é falta de... Alimento tem É economia o problema É falta de dinheiro, né? Cara, aí... É pra turista, assim, por exemplo O quilo da carne 20 mil dá 20 reais Barato Até menos, né? Acho que era uns 10 reais o quilo da carne A gente passava numa boa, assim, né? Uma dificuldade que a gente tinha era trocar dinheiro mesmo Porque a gente tinha lá 100 dólares O cara precisava de um caminhão de dinheiro pra trocar Então o cara não tinha O banco deixava sacar no máximo... 10 mil 10 mil por dia Que equivale a 10 reais Meu Deus do céu E a fila era enorme Você pegava duas horas de fila pra sacar 10 mil dinheiro É Não dá pra comprar nem mil quilos de carro É? É, aí saia um bolacinho Então não cabia muito dinheiro dentro do caixa Estava na fila duas horas Chegava e falava Acabou o dinheiro do caixa Puta Eu tô aqui no lugar Eu não vou aí, então Mas é bom de preço E tem um lugar bonito Então, agora já não é... Não é bom de preço Porque eles dolarizaram tudo É, agora a gente não sabe como tá lá Mas diz que dolarizaram Então agora é... Sei lá, a carne é 10 dólares Os caras usam dólar Não usa mais esse dinheiro Só que a gente conheceu um venezuelano Que falou assim, ó Eles dolarizaram tudo Mas eles continuam inflacionando tudo Então hoje a carne é 10 Amanhã a carne é 11 Depois eles já querem fazer a carne é 12 É, imagina um dólar Não faz sentido